Amigos, voltando aí com mais um vídeo aí, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a segunda parte aí do vídeo que eu comecei a fazer, entendeu? Abrindo passagem aí pra eu me passar com o entulho, o terreno aqui, entendeu? Deixando pra vocês aqui, ó. Já consegui abrir a passagem, vou tampar um buraquinho que tem ali e vou limpar, até no final do terreno fazer uma rua, pra mim ter acesso pra mim aterrar lá atrás. Daqui a pouco eu volto continuando aí, valeu? Fala aí, amigos, voltando aí com o vídeo aí, ó, mostrando o terreno aí que eu comecei a fazer a limpeza, né? Eu tive que fazer essa rua até lá atrás, até nos fundos lá, pra jogar o entulho lá embaixo, entendeu? Mostrar aqui pra vocês aqui, ó, como que ficou aqui. Eu espalhei o entulho pra cá, né? Tá cheio de... Tá cheio de vergalhão, a gente tinha que trabalhar com retro aqui. Espalhei do lado de cá, ó. Mostrar a rua pra vocês agora também, entendeu? Fiz em quatro horas e meia de serviço. Entendeu? A rua aqui, ó, limpo, ó. Finalizando, entendeu? Se vocês gostando do vídeo aí, ó, se inscreva no canal, não esqueça de dar o joinha, entendeu? Se quiser deixar seu comentário, também pode deixar, tá? A empresa daqui em Duque de Caxias. Empresa de terraplanagem, entendeu? Alguém querendo um serviço aqui no Rio, aqui, entendeu? Baixada Fluminense. É só entrar em contato. Entendeu? Um abraço aí do seu amigo, ó. Carlos Maggioli. Valeu, galera? Um abraço aí, ó.